Demora pra cair a ficha Não é ele vai olhar ele e falar Nossa, o que que eu fiz? Nada, vou ficar orgulhoso A culpa é sua A culpa É sua A culpa é sua Por que? Chapoletou o espinade Você que quis uma chapoletar Eu que chapoletei pau no cu Salve família do Podpá Tô vindo aqui só pra agradecer Pelo incentivo em criar um podcast Não vou mandar um anúncio Mas vou agradecer a todos por me dar uma luz E caminho pra sair da depressão Tamo junto mais uma vez, obrigado É isso meu mano Alexandre Vai em busca do seu sonho meu irmão Vai em busca de você ficar bem Caralho, que ar-condicionado forte Isso vai te ajudar muito Ainda bem que eu tô vestido de coelho Eu coloquei exatamente por isso, deve tá calor Deixa aí, entre afos aí, adoro o Igão Meu sócio lindo, não bebeu hoje pra segurar o programa Vai lá Igão Vamos lá, Luan Halid Vamos lá, então Já que eu tô na responsa Se fode aí, ô bêbado Ó, o Luan falou de uma parada aqui Vamos ver se... Eu não sei se isso é verdade Mas ele mandou aqui Como se fosse o seu parceiro Porque ele falou assim Fala Lobão Quando é... É o Lobão e o espinade Quando é que sai aquele feat com a recaide Manda um salve pro cinquentinha Ele é o maior fã do Vick Olha o tormentão Paga, já tem dois advogados aí Se precisar, nós manda 10 Mas me paga Que isso é coisa de ladrão safado Quando eles pagarem, você vai fazer o feat com a recaide Meu Deus, o que você tá acontecendo nesse programa? Ó, mas aqui a gente é um programa Olha o tormentão Tem nada a ver com essas ideias Tem nada a ver com essas ideias Porque o Reikad é nóis, hein? Pera aí Fica a dica aí Fica a dica Reikad Aqui ó Tamo junto Não, eu também não Inclusive Eles foram super da hora com a gente Sou parceiro dos moleques Eu não